O nome da chacra é Bom Sossego, mas ultimamente ninguém tem conseguido sossegar por aqui. Há um ano, o Adão e a esposa Isabel mudaram para a região da Agrotins. O homem tem uma doença autoimune e vendeu a casa na cidade com o intuito de viver em um local tranquilo. Segundo o morador, não é isso que tem acontecido. É uma doença que causa muitas dores, né? Eu tenho até, como viu aí, eu tenho dificuldade para me locomover, né? E eu tomo uma medicação também de alto custo, né? São vários medicamentos. E quando eu tomo essa injeção, eu fico fraco, passo mal, né? Passo o dia deitado, sinto muita dor de cabeça, né? E essa medicação é tomada a cada 14 dias. Aí eu preciso, a gente tinha uma casa na rua e vendeu lá para vir para cá porque a gente precisava de um lugar mais tranquilo, mais sossegado, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Devido a essa perturbação de sossego que a gente sofre aqui pelo cidadão ali, dono do barro. Antigamente, o som era ligado todos os dias. Agora, depois que o estabelecimento foi notificado pela polícia, o barulho está sendo ouvido aos fins de semana. Esse vídeo mostra as janelas da casa tremendo por causa do barulho. Um abaixo-assinado foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil, pedindo que uma providência fosse tomada. Com mais de 30 assinaturas, né? De idosos, pessoas doentes, que usam a marca passo, né? E foi encaminhado para a Polícia Civil e ao Ministério Público. E acabou que ele foi chamado lá, né? Aí foi conversado e ele decidiu parar o som aos meios da semana, né? Mas aos finais de semana, continua, quando é festa, aí ninguém suporta. Continua a perturbação do mesmo jeito. Na região do estabelecimento, residem cerca de 50 famílias. Entre elas, pessoas que sofrem com problemas de saúde. A gente já pediu para ele, né? Baixar o som. Se tinha como ele baixar um pouco o som dele. E ele falou que não, que não tinha como ele baixar o som. Até falou para a gente procurar os direitos da gente, que nós podíamos procurar os nossos direitos, que ele não ia baixar o som. Então, eu tenho sentido muita dor de ouvido quando ele liga o som lá. Muita dor de ouvido. E não consigo mais falar no celular, com o celular no ouvido, porque sinto dor muito forte. Agora com o celular, não vivo a voz, porque causada já essa dor no meu ouvido, devido o som dele. Os moradores afirmam que já pensaram em se mudar mais uma vez. Eles dizem que não querem prejudicar o comerciante, mas pedem que o volume do som seja reduzido. Nós não queremos prejudicar ele. A gente já até pensou em vender aqui e ir embora daqui, mas como a gente já teve um gasto alto aqui, a gente não quer sair, não quer se desfazer das coisas que a gente já investiu aqui. Então, a gente só queria que ele baixasse um pouco esse som. Nós não queremos prejudicar ele. Nós só queremos que ele diminua o volume desse som, que está muito alto. Está causando doença nas pessoas, inclusive em mim mesmo, porque está terrível. Nós viemos procurar o dono do estabelecimento, que confirmou que realiza eventos apenas nos fins de semana. Ele, inclusive, está aqui agora com a gente para falar sobre isso, é o seu José Wilton. Seu José, as pessoas estão reclamando com relação aos barulhos. Disseram que está muito alto. É isso mesmo que está acontecendo? Não, eu acho que não. O meu som aqui é o uso normal. Eu começo às 14 horas da tarde, no domingo, e paro de 9 às 10 horas. Minha licença é até 2 horas da manhã. Inclusive, a gente tem a licença mostrando que está tudo liberado. Isso, está liberado. A gente passou mais de anos parado, começando a trabalhar agora de novo. Aí, em 9, em máximo 10 horas da noite, a gente está parando. Você tem um vídeo que mostra que as janelas, por exemplo, elas estremecem por causa do som, que é muito alto. Rapaz, só se for o som lá dentro da casa deles. Porque aqui, ninguém veio, nunca veio me reclamar aqui. Só um pessoal dali, que agora eu fiquei sabendo que eu acho que é de lá da outra rua. Fica muito longe, se vocês querem até dar uma filmada aqui. Não tem caso aqui ao redor, que quiser dar uma filmada aí, vocês olhem aí. E eu acho que está errado isso, mal entendido isso. Está tudo legalizado. Está tudo legalizado. Eu tenho uma vara aqui para funcionar até 2 horas da manhã. E o máximo 9, 10 horas eu estou parando. E o som não é normal. Não é muito alto, é o som normal mesmo. E é a forma que vocês encontraram depois da pandemia de conseguir sobreviver também. A gente paga garçom, a gente paga segurança, a gente paga carro de som, a gente tem muito gasto, entendeu? Então a gente tem que ganhar o dinheiro da gente, a gente tem que trabalhar, a gente tem família para criar.